Ah, agora eu tô torcendo por mim mesma, por você lá e por mim aqui, porque hoje eu vou me acabar. Você sabe que eu nem gosto de suspiro. Ai, se você não gosta mesmo. Ai, meu Deus. Ai, vou te falar. Eu já engasguei. Eu vou agar na boca. A bicha não consegue nem mentir. Começa a salivar e você engasga com a saliva. Menina, uma das coisas que eu mais amo na vida é suspiro. Ah, então eu tô com sorte. Tá com sorte? Eu vou te falar uma coisa, acho que eu tô com sorte. Porque aqui eu cheguei e já roubei dois suspirinhos e já provei. Eu tive que provar antes. E você faz um suspiro tão, mas tão maravilhoso, que quando a gente pensa em suspiro, você pensa em algo seco, né? E muito doce. O seu não é nem muito doce e nem seco, porque ele tem uma umidade dentro dele, né? Fica o famoso chicletinho, né? Fica um chicletinho, você lê, é muito bom, né? Mas vem essa sua vontade de trabalhar com... Trabalhar com suspiro pelo seu gosto, por suspiro ou não? Não. Não? Eu nem imaginava cair no mundo da confeitaria. Jura! Eu trabalhava com confecção. Nossa, nada a ver? Nada a ver. E como você caiu na confeitaria? Foi na pandemia, na pandemia eu me reinventei. Menina, a pandemia criou novas oportunidades também, né? Criou muitas. Pra mim foi uma porta aberta, assim, eu me descobri na confeitaria. Hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sempre gostei de coisa manual. Mas você curtia fazer pra família ou nem isso? Nem isso. Nem isso. Nem isso. Gente. É porque como eu gosto de coisa manual, essas coisas trabalhadinhas, como eu fazia muito pra roupa... Você falou fazer igual, né? No dia que eu vi o suspiro com transfer, eu me apaixonei, comecei a desenhar e eu vi que dava pra fazer muita coisa. E aí eu fui. Olha isso aqui, gente, que delícia. É uma mini pavilova? É, essa é uma mini pavilova. Pavilova, gente, é uma basezinha maravilhosa de suspiro com creme com frutinhas. E é bem essa que eu vou provar. Eu vou fazer assim. Eu vou morder ela, vou tentar cortar ela na metade, na vertical, pra você ver como que ela é dentro. Vamos ver, ó. Nossa, que delícia. E o que eu achei que você pôs aqui? Eu fiz um chan ganache de frutas vermelhas. Ai, que delícia. Matheus, você gosta de suspiro? Eu amo suspiro. Matheus, gosta também? Adoro. Cassius gosta também? Ah, Cassius não, ele disse que não quer comer nada. Vem só vocês. Vem provar. Ah, é? Dá pra ir? Menino, isso aqui é maravilhoso. As gotinhas aí vocês vão gostar. As gotinhas são fantásticas. Esse aqui tem amendoizinho, é isso? Tem, é um cajuzinho. Cajuzinho. Ai, eu vou nesse. Ai, meu Deus do céu, hoje aqui é uma tentação. A pavilova. Esse é de morango e esse é de leite. A gente come suspirando, né? Come suspirando, eu como de joelho. Eu como engasgando, porque a boca começa a salivar. Pega pra vila pra você ver. Vai lá, Maitê. Pode pegar? Pode pegar. Claro. Você consegue pegar? Qual é o mais gostoso? Olha, vocês viram o que o suspiro faz, né? Os meninos correram, passaram na frente, empurraram o Maitê e empurraram. Sai, endócrino. Sai, sai. Você não pode. Isso vai acabar. Vamos deixar a Maitê aqui na frente. Vamos pra trás, Maitê. Eu sou um brusleiro. Isso é só eu pra ver isso. Não, eu e o Matheus, a gente já chegou aqui, ó. Um dando tudo velaço louco. Que delícia. Os parabéns, viu? Obrigada. Prova isso aqui, ó. Nossa. O que é esse? É paviluva. Como é que se come? Mordendo. Assim? Vai direto? Lambuzando. Vai mordendo. Se lambuzando. Não, mas come que nem eu fiz, ó. Prova, você vê. Assim, ó. Pega na pontinha e faz. E assim, óbvio, não é muito doce. Não é muito doce, gente. Isso é um grande ponto, não é enjoativo. E essa aqui é menos ainda. Vamos sujar. E eu faço mais de 15 sabores assim, todos não são enjoativos. É muito bom. Muito bom. Viu? Você pode dizer que eu já te ensinei uma técnica. Nossa, maravilhoso. De como comer esse paviloba. Consegue pegar todas as texturas, né? Sabe como é? Tira ela daqui. Aí, segura o moranguinho aqui com o dedinho. Vem e morde aqui. Nossa, mano. Bocão, hein? Bocão. Nossa, adorinha essa aula de comer a paviloba. Ó. Aí você pega toda a fileirinha de recheio. Olha isso. Ah, Maitê. Não, eu não tenho um bocão desse. Ah, Maitê. Faz igual cobra. Solta o maxilar e vai. Você vê como cobra faz? Pra entrar tudo? Hum, é. Aí que você tá com a paviloba tudo no nariz. Você não viu que a cobra faz pra comer? Ela abre a boca, solta o maxilar. Aí o maxilar choca, ele engole o boi. É assim que eu como a paviloba. Não, mas que nem isso. Vamos começar a receita. Hoje nós vamos fazer isso aqui, não é? Isso. Hoje a gente vai fazer o pop de cajuzinho. Ai, gente, é pop, pop. Posso te falar? Só que se você fizer uma pipoca e misturar um saquinho de pipoca junto com ele... É gostoso também. Ah, uma boa dica pros cinemas. Ah, por que você não vende pros cinemas? Já pensou? Já tô pensando. Ah, vou te falar depois. Eu tenho um amigo que conhece alguém de uma rede de cinemas, que ele fez um trabalho com pizzas lá. Nossa. Ah, eu vou falar pra ele. Ai, fala sim. É o Ravioli. Ele fez um trabalho de pizzas e tudo mais com uma rede grande de cinema. Vou falar pra ele passar o contato. Vou te passar. Bom, lá tô eu arrumando emprego pra nem perguntar se ela quer, né? Oh, meu Deus. Não é bom demais, Maitê? E não é melado, você viu? O que a gente vai usar pra fazer o pop de suspiro? Primeiro a gente vai começar pela calda, né? Eu vou só passar os ingredientes, tá? Isso, tá. Ó, pro suspiro a gente vai usar 100 gramas de açúcar de confeiteiro, 280 gramas de açúcar refinado e 175 gramas de claras. Pra cobertura do merengue, a gente vai usar 130 gramas de chocolate fracionado, 60 gotas de suspiro já pronto e 200 gramas de castanha de caju moída, só isso. Prático e fácil, bem facinho, gente. Quando a gente começa? Então a gente começa pelo açúcar, né? Que a gente vai fazer um banho-maria. É um açúcar refinado. Vou ligar aqui pra você, tá? Tá. Você põe no banho-maria com água fria, né? Isso. Porque senão você cozinha as claras. Aqui, a gente vai dar uma mexidinha até derreter. Gente, quem não quiser fazer no banho-maria, dá pra fazer direto na panela com fogo baixo. Mas tem que ser bem baixinho e eu controlando, né? Isso. E aí você pode ir mexendo até atingir o ponto de 60 graus. Eu já não uso mais o termômetro, eu vou no dedinho. Quando você não sente o granulado do açúcar, é porque já tá no ponto. Mas a clara continua viscosa ou não? Não, ela começa a ficar leve. Ela nem vai aparecer com uma calda aqui, ó. Tá. Você quer que eu vou mexer pra você? A gente já tem uma calda aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pôr no fogo direto e eu mexo devagar. Eu juro que eu não vou estragar pra você. Tá? Ó. Ele fica no ponto assim, tá vendo? Aí aqui a gente coloca já na batedeira. Então, peraí, a gente vai deixar ele no fogo, mexendo, até que a gente tenha justamente esse ponto. Isso. Isso dá mais ou menos quanto tempo? Ah, dá uns cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Eu vou colocar aqui, vou mexer direto, mas não vou estragar pra você não. Tá bom. Confie em mim. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu também vou. Aqui, ó, a gente já coloca na batedeira. Tá, então chegou nesse ponto que a gente pega na clara com açúcar e você já não sente mais o granuladinho. É, você sente o granuladinho do açúcar. Já tá no ponto. Já tá no ponto. Aí coloca na batedeira e bato quanto tempo? A batedeira eu deixo de... depende da potência da batedeira. Tem batedeira que oito minutos tá bom, mas eu deixo mais ou menos de oito a doze minutos. Ah, de oito a doze minutos? Não deixo mais que isso, porque senão você vai perder o ponto. E aí você tem que chegar no ponto de bico. E o que acontece se a gente bate demais? Você falou que a gente perde o ponto, mas que ponto? Perde o ponto. Ele fica muito duro, né? Não fica mais no ponto de bico, aquele ponto pra desenhar. É aquele que eu vou apertar e vai... Isso. Aí não modela nada. Você começa a ficar tipo aquele... parece uma clara porosa, sabe? Então é legal a gente mostrar pra você de casa aqui o ponto. E você vai ver como é fácil fazer suspiro. Tem gente que acha que é tão complicado, né? É fácil. É fácil. Se você seguir o passo a passo direitinho, é fácil. Errar um milímetro... Mas é que tem gente que acha que tudo também é um passo... Você piscou, é como assim... Ah, quero emagrecer. Pisquei, fiquei magra e forte. Ah, tá. Nem sonho. Você vê que a calda já tá ficando mais leve, ó. Você vê? Você sente ela ficando levinha. Ela vai ficando, ó. E você vai vendo que o açúcar já não tá na mesma consistência. O que eu fiz aqui? Eu deixei metade no calor e metade fora do calor. Pode ligar a bateleira? Pode, pode. Fui ligeira, pra não fritar, vou virar um omelete doce, né? Aqui é só bater a pé e fica bem airada, né? Bem altinha, né? Fica muito luchinha. Se eu quiser dar sabor ao suspiro, eu dou sabor aqui ou só depois dele batido? Depois dele batido, quando tá finalizando, você pode colocar uma essência. Eu acho que eu não sei se eu coloquei na receita, uma essência de baunilha por causa do cheiro. Então, importantíssimo, é usar ovos frescos. Ah, isso sim, né? Porque não deixa o suspiro com cheiro de ovo. E ovo pasteurizado? Clara pasteurizada, pode? Tá certo, eu não curto muito de usar. Não, porque você acha que muda? Eu acho que muda um pouco a textura. Mas assim, o ovo fresquinho eu compro até 10 dias da fabricação. Mas isso eu não uso. Quer dizer, saiu da granja 10 dias, ok. Tá ótimo pra usar, não fica com cheiro de ovo suspiro. Ótimo que já tá mudando. Mais que isso, fica perfeito. Aí já muda, né? Mais que isso, aí a gente já... Parece que a Clara já não tem a mesma textura, né? Não. Ela fica meio líquida, né? Sim. Você quer que eu desligue? Não. A gente tem uma pasta? Pode deixar, vem um pouquinho só mais pra cá, ó. Pode deixar batendo. Porque aí você sai um pouquinho do microfone e dá pra gente conversar. Tá. Numa receita como essa, eu consigo fazer quantos pops? Essa receita, a gente passou uma receita pequena, eu consigo fazer uns 200 suspirinhos. 200? Menina, é gostante, né? É muito interessante, tá? Nossa, e o custo é muito baixo, né? É, é um custo muito baixo. O suspiro bom é isso, porque o custo dele é baixíssimo. E o bom é que você pode dar o seu jeito a ele, como você fez ali as pilovas, né? Sim. Você com a mesma base vai dando outras formas de ganhar dinheiro, né? Olha, quanto tem ainda? Você acha aqui, ó? Pra mim já tá ótimo. Já tá, né? Já. Ó, gente, vê se foi difícil. E eu não sou nada habilidosa com suspiro. Tá ótimo. O que a gente tem que fazer é não parar de mexer. Pede pros meninos mostrarem aqui, ó. Isso, porque senão a Clara acaba cozinhando, né? E aí você perde o ponto. Tá vendo que tá mais líquido? Perfeito, tá. Se a gente passar o dedinho, ó, não tem nada. Isso, aí é onde você sente ela, tá levinha. Parabéns. Deu pagamento, hein? Suspiro. Isso. Olha, aqui eu vou mostrar só pro pessoal de casa ver como que tá. Se você chegou no pontinho de bico, ó, ainda tem que deixar mais um pouquinho, né? O ponto de bico, quando a gente levanta... Aí fica aquele pontinho pra cima, assim, sabe? Que ele fica só dar uma entortadinha de leve. Que não fica pingando, né? Isso, aí tá perfeito. Então, vamos deixar mais um pouquinho. Enquanto bate aqui, aqui você já tem um no pontinho sete, né? Eu já tenho um aqui no ponto. Tá. Você colocou um papel manteiga. Papel manteiga. Aqui a gente vai desenhar os bicos que a gente vai fazer a receita, que é o do cajuzinho, tá? Deixa eu desligar depois, quando a gente for pro intervalo, eu bato mais um pouquinho pra mostrar só o ponto pra vocês. Ó, vou puxar outra aqui que tava com ar. Aqui tá usando pitanguinha? Isso, bico de pitanguinha, ó. Aí você faz esses biquinhos aqui. Olha como o ponto ficou perfeito. Fica até com essa pontinha do suspiro, né? Isso. O primeiro saiu ruimzinho porque tava com ar, tá? Ah, é? Foi daquela... Mas aí a gente come esse. Pra ver se fica bom. Ó, quando acontecer isso aqui, é só fazer isso aqui de novo, ó. Ele volta. Aí. Ah, olha lá. Fica bonitinho. Você disse que uma receita dá 200 desses pops? Dá, dá 200 desses pops. Se não me engano, dá até um pouquinho mais, viu? Depende do tamanho que você fizer. Mas acho que esse tamanho é legal porque é uma bocadinha, né? Isso. E como ele vai ainda o chocolate, ele vai ficar um pouquinho maior, né? E você foi criando os sabores dos suspiros a partir de quê? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu estudo muito, assim. Então eu vou pegando uma receita, eu vejo que dá pra colocar alguma coisa com suspiro, eu vou lá e invento. Aí você vai e cria, prova. E você mesma que testa? Eu mesma que testo. Se precisar de mais uma, tô eu, viu? Você acha que a tua boca já tá muito, assim, treinada com suspiro? Nossa, eu preciso, viu? Chama a minha. Eu preciso de uma boca nova, gente. Você sabe que tem gente que não gosta de provar o que faz, né? Mas se você não prova, não tem como você saber se tá bom, não é? Eu até entendo, porque, que nem eu, já tô quatro anos trabalhando com isso. Então você cheira o dia inteiro, você faz o dia inteiro. Você enxoa? Acaba enjoando. Ah, menina, eu tinha padaria, eu não enjoava, não. Sério? Não, não enjoava. Eu ficava lá. Tem algum deles que eu sou apaixonada ainda, eu ainda como de boa, mas tem uns que eu já não... É? O de coco eu sou apaixonada, o de leite eu sou apaixonada. Você sabe que minha mãe falava assim quando eu era criança, eu sempre fui muito gulosa, né? E ela falava, ah, você vai ver, você tá... Você tá comendo tanto abacate com... Ela fazia com limão e açúcar e água. E aí eu tomava um copo cheio e tomava rápido pra tomar mais do que meus irmãos. Ela falou, próxima vez que você fizer isso, eu vou bater um copo inteiro no liquidificador, você vai tomar tudo. E eu fiz de novo e ela me fez tomar. Eu fiquei tão feliz, eu tomei tudo aquilo e eu... Não traumatizou? Imagina! Meu pai foi fazer isso com a banana comigo, me traumatizou, viu? Traumatizou? Traumatizou. Não, eu não. Eu comia muita banana. Ontem eu fui no sacolão, sabe o que eu fiz? Comprei abacate, que eu vou fazer com limão e com água e açúcar. Nossa, uma delícia, né? Ô, Maitê, só pra gente entender. Quando a gente fala no consumo, por exemplo, de açúcar, como a gente tá fazendo suspiro. O suspiro tem bastante açúcar. As pessoas hoje em dia falam, ah, eu não posso consumir nada de açúcar. A gente pode, né? A questão é não comer todos os dias um monte, né? Sim, a quantidade, né? Nas 24 horas e o que você tem, às vezes, de predisposição. Então, quem é diabético, obviamente, a gente evita ao máximo. Mas o consumo de carboidrato, 35% a 45% do dia. Então, a gente pode fazer substituições e opções. E você não vai comer, como eu disse, todos os dias o suspiro. Não vai comer todos os dias, sei lá, abacate. Não vai comer todos os dias. O que a gente come todos os dias? Nada. Acho que é um pãozinho. Eu não como pão de manhã. Eu também não comia, mas agora comecei a comer. Eu só não como que eu não tenho em casa. Porque se eu tiver em casa, eu como. Porque a Maitê, sabe o que eu não como? A Maitê que me disse isso, é culpa dela. Ela falou, Cátia, se você comer um pãozinho só de manhã, por dia, sem miolo, não estou falando nem manteiga ou queijo, você engorda 2kg no mês. Não foi? Verdade? Meu Deus. Eu deixo a minha cota de chocolate para o domingo, aí eu me afogo no chocolate. Meu Deus, eu não sabia. Qual que é o melhor horário para comer doce? Não é de noite. Não é de noite, é após a refeição, principalmente almoço. Melhor do que almoço. Então, eu sou muito viciada nisso, em comer o doce sempre após o almoço. Eu tenho essa vontade, mas é só após o almoço, na janta, graças a Deus, eu não tenho isso não. Mas eu tenho um problema, se eu começo a comer, vai, no domingo eu comi chocolate ou açúcar, na segunda eu como mais um pouquinho, na terça, aí eu fico na fissura do açúcar até o fim da semana. Então, eu falo, é só hoje. Ainda bem que você consegue ser controlada. Não, não consigo não, é ela que me põe na linha. Ah, eu preciso de você na minha vida. Eu aposto, eu dou bronca nela. Ela dá até aqui a bistur, você viu que ela te deu uma bronca esses dias? Não vi. O que você postou? Alguma coisa que você estava comendo? Ah, depois de dançar, você me comeu lá um lanche, uma pizza? Isso, ele me deu um vinagrete. Queimando, viu, Lourinho? É, veio direitinho. É. Você viu como eu dancei fonte? Pá, 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 pá. Queima bastante, vai ver. Então, é isso, é ter equilíbrio, né, na vida. Aqui a gente vai levar para o forno, qual a temperatura? É, 80 graus por 3 horas. É importante respeitar... 3 horas? 3 horas. É importante respeitar essas 3 horas, porque se você tira antes, ele começa a ficar grudento. A pessoa vai comer no saquinho, começa a grudar na mão. Estraga tudo, né? Porque tirou antes, né? Então, 80 graus... Então, você não tirou menos que 3 horas. A maior parte dos fornos, o mínimo é 150. Então, tem que ter um forno, para quem quer fazer o suspiro, tem que ser assim. Não, é porque você pode deixar aquela portinha entre aberto, para aquele reloginho, sabe? De termômetro. Tem que ser 80 graus. 80 graus. Porque o suspiro, ele não assa, ele seca, ele fica secando, né? Ah, tá bom. Por isso é importante. Então, forno, 80 graus, 3 horas. Não vamos esperar 3 horas? Vamos lá, com a madrinha maravilhosa. Tá, que eu adoro viajar. Eu vou colocar no forno, pode pôr? Pode, pode pôr. E eu já, voltando aqui com a Brancelene, os suspirinhos, então, já assaram, já esfriaram. Já estão aqui. Como que a gente vai dar aquela finalizadinha gostosa nele? Então, aqui a gente já tem o suspiro pronto, né? Tá. A gente vai colocar chocolate já, ó. Já derretido. O ponto é esse. A gente coloca aqui. Ah, tipo o que a gente faz com a pipoca. Isso. Só que esse aqui vai ser no suspiro. Ai, ficou muito bom, viu? Gente, não fica doce. Se você não gosta de nada muito doce, também coloca um blend de chocolate. Isso, eu uso. Amargo, né? Quem gostar também pode colocar totalmente amargo. Eu uso sempre o blend. Ah, eu gosto do blend. Ai, que delícia! Que bonito, né? Você espera envolver bastante, ó. Pode envolver bastante. Esse aqui é o xerém, né? Isso, é um xerémzinho de cajuzinho. Muito bom. Nossa, muito bom. Aqui poderia colocar o que a pessoa gostasse, né? Sim, eu coloco geralmente morango, leite em pó, também fica muito bom. Pode pôr? Pode. Chuvinha? Pode pôr, chuvinha. Eu coloco bastante, pode ser geral. O que sobrar, a gente pode utilizar depois, viu? Ah, usa depois? Usa. Dá pra usar. Ai, gente, que delícia. Você põe pra secar numa assadeira? Não, aqui mesmo. Aqui mesmo? Não acredito. É. Gente, que beleza. Ó, tá vendo? Ele já tá pegando, ó. Ó lá. Consegue ver? Gente, ele já praticamente absorveu tudo. Ele vai absorvendo. Que coisa boa. Vamos lá. Aí a gente vai colocando pra ele numa secadinha. Isso aqui que vai fazer secar. Quando ele secou, pronto, já tá no ponto. Aí a gente... Gente, falar em ponto, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A gente falou ponto de pico, que vai bater, lembra? Aquelas claras que a gente mostrou? É isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse é o ponto que a gente tem que deixar até bater. Aí a gente faz aquela curvinha pra cima pra ver se cai, tá vendo? Cai não. Não cai, tá vendo? Esse é o ponto. É o ponto certinho, porque aí a gente pode modelar como a gente mostrou. E vai aqui, vai o açúcar de confeiteiro, tá? Depois que tu finaliza, coloca esse daqui, mexe, aí tá pronto pra fazer. Tá bom. Olha, tem outras opções todas na mesa, mas quer saber um pouco mais sobre o trabalho da Francilene? É só ir lá no Instagram dela, arroba Viva Suspiro. Viva Suspiro! Viva! Não esquece nunca mais. Vamos ver se é bom mesmo. Ó, tá soltinho. Katia, desde o começo do programa tá vindo, se é bom. Tá experimentando. São vários testes. É bom. São vários testes. O Matheus deixou metade da pavilovadeira e eu comi. A Maitê deixou um pedaço e eu comi. Muito bom. Depois ela vai me culpar, viu? Eu fiz ginástica hoje. Segunda, terça e hoje. Ah, então tá bom. Eu também faço e não tenho a mesma sorte da Katia. A Katia come, come e tá comi. Tudo que eu fizer, você faz. Vai acordar às 5h30 da manhã, você acorda cedo e dá-lhe coisa na casa. Eu também quero sentir, viu? Porque se eu como um pouquinho, já sobe 3kg. Eu também. Olha, então siga a Francilene nas redes sociais, arroba Viva Suspiros. Siga a Maitê também nas redes sociais, arroba Maitê Endócrino. Não, médica. Maitê, médica. Maitê, médica. Arroba Maitê, underline médica. Olha, não é porque a Maitê é minha médica, não. Na verdade, ela é só a minha médica porque ela é muito boa. E mais do que isso, não é que ela é muito boa, ela tem um carinho, um amor por pessoas. E pra mim, médico tem que ser assim. Médico que tem prestes a atender, então não serve pra ser médico, serve pra ser outra coisa, né? E a Maitê, ela não aceita um não. Não deu certo por esse motivo, essa dieta, não deu certo isso. Ela vai buscar até encontrar o que é melhor pra você. Por isso que ela é a nossa médica há tantos anos e com muito orgulho eu falo isso. Na verdade, ela se tornou minha médica de família. Porque todos os meus exames eu mando pra ela. Ela analisa e ela fala, Caixa, agora busca tal médico. Senão é ela que cuida de mim. Você vai, que bom. Vai ter tudo que é minha, vai ter? Empresta. Eu já tô aqui, ó. Eu já coloco o número aqui da doutora já pra gente consultar. Vai ter a underline médica. Siga o Matheus Baldi nas redes sociais, assiste o game que tá maravilhoso. Assiste, gente. Arroba Matheus Baldi no YouTube, só colocar Matheus Baldi que você vai ver lá também. E arroba Cássius... Cássius Zeiman. Zeiman. E me siga nas redes sociais, arroba Cássia Fonseca. Vai lá ver a receita do peixe que eu fiz. E me conta lá o que você quer mais que eu mostre, como que eu faço no dia a dia, que eu te mostro sim. Bom, é, coisas possíveis, né? Vamos falar bem.